Questão 5 letra A Questão 5 letra A é pra você, engenheiro civil Foi uma questão pensada justamente em você Cara, o legal dessas listas, que eu acho mais bacana É que elas tem muita aplicação e assim Eles falam de coisas reais É claro, por enquanto, como você está no cálculo 1 Eles não abordam com tanta profundidade Mas isso aqui, dessa questão, das outras também Mas dessa questão em específico Tem algumas disciplinas que falam justamente só sobre isso A disciplina inteira é só sobre falar sobre resistência dos materiais Aqui ele está dando um problema De você ter uma barra E aí você vai entortar a barra Beleza? No caso aqui, você tentaria entortar a barra nesse sentido aqui Nesse sentido pra baixo ou pra cima Se você entortar a barra pra baixo ou pra cima O R aí, no caso que ele marcou Vai depender Vai ser proporcional ao quadrado de Y E também proporcional a X Vai depender de outras coisas lá também Mas isso aí você vê em mecânica dos sólidos E lá você vai aprender que virga também encurva E vai aprender vários tipos de viga E se você reparar, por exemplo Tem algumas vigas Vigas desse tipo aqui Que você encontra em construção civil São vigas que o pessoal chama de vigas do tipo I Elas são feitas às vezes de aço, de ferro Depende aí Você vai reparar que essas vigas aqui Elas são muito boas Pra aguentar peso numa direção Mas em outras não E aí você vai ver que tem Tem maneiras de colocar uma viga em cada canto Por exemplo, essa aqui Se você botar muito peso aqui Ela entorta quase nada Ou pouco ou muito pouco Mas se você botar um peso assim Você pode até quebrar a viga Então, repare nas construções Se a estrutura for de aço Olhe pra estrutura Veja se tiver esse tipo de coluna Esse tipo de viga Veja se ela tá em pé No formato I Ou se ela tá deitada No formato H Acho que vai ser muito difícil Encontrar nesse formato aqui Se ela for feita pra aguentar peso Assim, né Mas enfim Voltando aí pro nosso problema Até desviou o foco completamente Mas cara Essa aqui é uma questão muito boa Pra você dar se viu É um presente Ver isso no primeiro semestre Bom demais Então vamos lá Aqui ele chamou de X Nesse tamanho ele chamou de X Nesse pedaço inteiro E aqui ele chamou de Y Ele pediu pra gente determinar Y em função de X Beleza? Como encontrar Y em função de X O que a gente pode fazer aqui? Se você reparar Ele falou que o raio da estrutura Se eu não me engano Ele deu como A, né Deixa eu dar uma olhada aqui Indique por A Isso Então o diâmetro é 2A Esse ponto aqui E esse ponto aqui Eles são opostos São diagonalmente opostos Então se eu ligar esses dois pontos Eu vou ter 2A Então isso aqui é um diâmetro Beleza? Tá, como eu sei que isso aqui é um diâmetro Esse ângulo aqui É de 90 graus Se esse ângulo aqui é de 90 graus Obrigatoriamente Esse tamanho aqui de arco Tem que ser 180 E 180 é justamente Meia circunferência, né Beleza? Então vamos lá Esse tamanho aqui é 2A E aí a gente pode usar A relação de Pitágoras, né Nesse triângulo Já que esse tamanho aqui também é X E aí por Pitágoras A gente tem que Y ao quadrado Mais X ao quadrado É igual a 2A ao quadrado Que nesse caso aqui é 4A ao quadrado Beleza? Isolando o nosso Y A gente fica com Y ao quadrado É igual a 4A ao quadrado Menos X ao quadrado E aí a gente pode tirar a raiz, né Tirando a raiz A gente tem que Y É igual a mais ou menos Raiz de 4A ao quadrado Menos X ao quadrado Mas como Y representa uma medida No nosso problema Então o menos não convém Beleza? Então encontramos aí O valor de Y Que nesse caso depende de X 4A ao quadrado Menos X ao quadrado Tá aí Essa é uma questão muito bacana É claro Ela começa aqui Tranquilinha Fala desse fator R Que é um fator Que a gente usa bastante lá E Muito top Muito top Tá de parabéns aí o departamento Tá de parabéns aí